Música Ei gente, tudo bem? Sou o Tio de Cavilha, estou aqui para poder ajudar mais uma vez tua igreja, teu ministério, desta vez eu tenho um profissional, Rony Fernandes, para poder tirar dúvidas muitas dúvidas que às vezes você tem a respeito de som, de local, de mesa de som às vezes você tem interesse de entender um pouco mais a profundo, então nós vamos fazer umas perguntas muito obrigado por estar aqui conosco, Rony Foi um prazer participar aqui com você, Kilo Isso, ok, então nós vamos fazer umas perguntas, lembrando que nós vamos também ter outros quadros e você pode deixar tua sugestão aqui embaixo e queremos tirar todas as dúvidas a respeito de som, de beck nós vamos trazer muitas novidades para vocês Então, a primeira pergunta, qual é a diferença entre sonoplasta, técnico de som e operador de áudio? Pois é, a diferença é que sonoplasta é o profissional que trabalha em teatro, em TV também, soltando vinhetas o apresentador faz algo engraçado e esse profissional solta algumas músicas engraçadas, algumas vinhetas e esse é o sonoplasta Então sonoplasta não tem na igreja? Não tem na igreja Ok E o que é o técnico de som e operador de áudio? Vou falar primeiro sobre o operador de áudio O operador de áudio é o profissional que trabalha fazendo som com bandas, em shows, igrejas e por aí vai É técnico de som, além dele ser operador de áudio, ele também dá manutenção em equipamentos mesa, caixas de som, microfones, então ele além de ser operador é o técnico de som No caso existe escolas, todas essas coisas de formação para essa profissão? Sim, existe. Existe, em BH existem alguns cursos, mas em BH não tem curso técnico ainda, mas existe cursos ainda que você pode fazer Ok. Próxima pergunta, qual é tua função como profissional? Olha, de uma forma bem simples eu gosto de dizer que é organizar o som Por exemplo, você ocupa um espaço, eu também estou ocupando um espaço, então o som é da mesma forma, cada instrumento ocupa um espaço O violão tem o seu espaço, o baixo, a bateria com suas peças tem o seu espaço e a minha preocupação como técnico de som é organizar esse espaço aí A gente chama de frequência, então nós vamos trabalhar essas frequências de cada instrumento para a gente organizar isso e mixar da melhor forma possível Terceira pergunta, então essa aqui não é uma pergunta, é uma situação, eu trabalho com igrejas, ministérios, sou vocal coach E trabalhando com cantores, é o que eles falam muito, tudo está na mão do som, é o que sempre eles falam Engraçado que a banda ensaia bonitinho, todo mundo, mas se chega num lugar onde o técnico de som, o operador de áudio Ele não sabe mexer no som, abacalha tudo, a qualidade da banda vem a cair bastante Estou falando isso porque há pouco tempo eu fui numa igreja onde os microfones não eram bons, a caixa não era boa, o local não era bom e o cara também não era bom Aí o que acontece, acabou que a qualidade da banda mudou, o pessoal saiu um pouquinho desgastando a voz porque eles queriam se ouvir, os músicos tinham que abaixar Aí todo mundo usando dinâmica para tentar suprir a necessidade local, qual a tua função no caso? Pois é, é uma via de mão dupla isso Toda questão vai influenciar, a forma que a banda está tocando, a forma que o técnico também está ouvindo Se ele não tem nenhum profissionalismo e não entende do som, isso vai complicar muito Qual que é a dica que eu dou? A dica interessante é a banda tentar chegar um pouco mais cedo para passar o som e tentar, o técnico tentar entender a banda, o estilo dela E a banda também fazer um trabalho em conjunto com o técnico Então isso é uma dica que eu dou que eu acho que vai ser interessante Mas sabe uma diferença quando o local está vazio e quando o lugar está cheio? O problema é quando enche também? O que fazer? Depende, porque talvez aquele som que está dimensionado para aquele local não vai atender o local Isso também é relativo Mas quando o local está vazio, realmente o som tende a ficar mais alto Quando está cheio, tende a ficar mais baixo Mas isso é algo que o técnico precisa entender para ele dimensionar conforme o pulpo que está lá dentro daquele local E é isso que o técnico vai ter que ter uma atenção a isso Pergunta número 4 Falando sobre som, do teu ponto de vista, qual é o maior problema dos cantores ou também dos músicos? A grande questão é que eles acham que a gente está ali para prejudicar Não é, a gente está ali para ajudar Por exemplo, a forma que o cantor pega no microfone Às vezes ele pega na boca do microfone mesmo, na parte de cima E isso influencia no som também Ou a parte da música que tem uma nota mais alta, ele chega mais próximo à boca Isso também é ruim, isso influencia Então esse é um dos problemas que a gente tem Outra grande questão também é quando Ah, eu quero ouvir mais do que o outro O cantor quer ouvir mais do que o beck Ou o tecladista quer ouvir mais do que o violonista Então isso também, aí cada hora você vai aumentando mais Aumenta, aumenta, aumenta E aí está aquele som altíssimo Isso também é um problema que influencia no som Então, algo que eu sempre falo O profissional tem que entender ser um instrumento Saber, entendeu, até qual é o limite vocal Entendeu, até onde ele pode soltar a voz Por exemplo, você nunca vai ver um cantor Vamos falar, um cantor americano Você não vai ver fazendo esse daqui A maioria deles segura e o controle está neles E isso é algo que nós precisamos Baterista, guitarrista, ter seu controle Saber dominar o som, está me entendendo? Lembrando que somos um conjunto Cada um tem sua parte Não precisamos ter essa competição Ok? E para isso que está o técnico para nos poder ajudar E suprir a nossa necessidade quando se trata de nos ouvir Quinta pergunta Falando sobre mixagem de som É comum ver nas igrejas o povo falar assim Abre o som, fecha Você já ouviu muito isso São termos que a gente precisa até adivinhar Mas quando o cantor diz isso Quando ele fala de abrir Ele quer dizer que é mais agudo O som está embolado Ou quando é para fechar Que o som está muito grave Então são termos que o técnico precisa Estar atencioso a isso para entender Mas é bom também o cantor Saber quais são os nomes específicos Para que a gente Isso vai nos ajudar muito no nosso trabalho Algo que eu queria falar Que é muito sério Você que é cantor Algo que nós falamos dentro do lado estético Muitas pessoas têm um problema fisiológico Que nós chamamos de rinofonia aberta e fechada A rinofonia aberta é quando o som sai pelo nariz Hein? Fechado é quando fica Hein? Às vezes o cantor fala assim Fecha aí que está muito agudo Mas na verdade o problema não está na mesa O problema está no cantor O cantor tem esse problema rinofônico Tem o problema de palato mole baixo Aí o som fica um pouco abafado Ou às vezes a pessoa trava E às vezes o técnico Ele se vê na obrigação de tentar achar um melhor som Tanto assim que às vezes eu vejo que a pessoa fala assim Está fechado, está aberto Aí eu falo assim Presta aqui Som, som Falei Peraí O problema não está no microfone O problema está na pessoa E isso é muito comum É por isso que eu falo assim É bom visitar de vez em quando um vocal coach Um fonodiólogo também Que entenda a respeito disso Para podermos saber colocar o ajuste certo Ok? A dicção das palavras também Isso influencia também Sim, com certeza Algo que a gente está conversando atrás A respeito disso Que se você não entende como técnico de som Se você não entende o que a pessoa está falando Piora a igreja Com certeza Porque eu como técnico Eu preciso entender antes de qualquer outra pessoa Eu preciso entender o que você está querendo comunicar a mim Se eu não entender isso Como que eu vou repassar essa comunicação? Então eu sou o primeiro a entender Eu preciso entender o que você quis dizer com aquela palavra Então eu preciso tentar mixar ele da melhor forma possível isso Porque aí o público vai entender o que você está querendo dizer aí Então a dica é você aprender um pouquinho sobre som Rony, o que eu falei lá atrás A respeito de a necessidade do cantor ter uma ligação com o técnico de som Estou falando isso porque eu tenho vários amigos que são técnicos de som E ficam viajando com os cantores Os cantores hoje parecem que eles tomaram como algo exclusivo Eles levam para todo lugar porque é ele que entende da voz E isso que eu vejo dentro das igrejas Os técnicos não conhecem os integrantes do louvor Os técnicos não entendem sobre a frequência de cada um O que você tem a dizer? É legal se for possível técnico ele participar até dos ensaios da banda Porque ele vai entender o estilo da banda Vai entender conforme o cantor canta Qual é o tipo de frequência que ele está usando Então isso vai ser interessante É importantíssimo participar Por exemplo, você tem um sotaque diferenciado Então você chega em um local para passar o som E o técnico precisa mixar a sua voz diferenciada Porque senão algumas palavras eu não vou entender a forma que você está querendo dizer Então se o técnico puder participar do ensaio Ou até a banda chegar um pouco mais cedo Do evento ou na igreja para passar o som Aí é interessante sim Isso vai ajudar muito É engraçado que eu vejo que Por exemplo, eu fui numa igreja há pouco tempo E o pessoal deixou assim Fala assim, não mexe na mesa Porque o profissional deixou E a gente não mexe mais Isso há quanto tempo? Mais de três meses Deixou e ninguém pode mexer Tipo assim, esse aqui é o microfone do líder Isso aqui é algo erradíssimo Porque um dia eu posso estar gripado Outro dia eu posso estar com a voz um pouquinho mais desgastada E minha frequência, tudo vai mudar Com certeza Então para isso que eu preciso de um profissional De uma pessoa que entenda Gente, então se você não entender a respeito Chama uma pessoa que seja especializada Profissional Que possa ajudar você e teu ministério Porque isso prejudica a voz Prejudica o local Lembrando que nós não podemos passar de alguns decibéis Eu conheço gente que fala assim Só chega depois do louvor Tá entendendo? Por quê? Porque o louvor é muito barulhento Porque baterista Que não sei o quê Muita gente reclama A gente tem uma dificuldade com isso também Porque o técnico precisa entender Para qual tipo de pulo que ele está fazendo o som Porque existe criança Que tem ouvido sensível O adolescente, o jovem Que gosta do som bem mais alto E tem o idoso também Que o som Que já está com a audição cansada já também Então a gente precisa ter um senso quanto a isso E aí a gente fala até Que há uma briga entre o técnico e a banda Porque eles gostam do som muito alto E a gente tem que ter um senso relacionado a esse som Para que todo mundo Ouça esse som da melhor forma possível Minha grande pergunta para você que está ouvindo O som da tua igreja lembra um CD? Está entendendo? Porque senão está se ouvindo como um CD Está acontecendo algo aí A guitarra talvez está muito alta O violão está muito alto A bateria está muito alta Então há o que um produtor Assim, que marcou a pergunta Quem fez? Jody, o som do louvor do ministério De você estar timbrando como um CD? Aí eu falei assim Vou parar Inicia tudo de novo Então para finalizar Qual que é a importância dos pastores Investirem mais em som? Investirem mais em qualidade? E mesmo em poder contratar um profissional? A importância que eu posso dizer É que está investindo em comunicação Porque se você quer comunicar A alguém eu preciso entender Então se ele investe em técnico de som Ou em equipamento de som De boa qualidade Isso vai fazer com que Todo o público ali Vai entender a comunicação dele E o que é interessante É que talvez eu tenha Até um equipamento bom Eu tenha até um profissional bom também Mas a grande questão É o acústico do local Eu vou em igreja A gente dá assessoria O grande problema aí É acústico do local Então é bom o pastor também Pensar não só nos equipamentos Investir Investir também em técnico Mas também na acústica do local Que é o principal Porque a gente encontra Contra esse problema gigante Aí também Então é bom sim o pastor Ter esse pensamento relacionado a isso Música Música Legenda Adriana Zanotto